Opa, agora deu bom. Ah, não vem não, não. Tu me viu de onde? Tu veio a rabeta da minha mochila só. Ah, agora deu ruim. Oh, oh. Ah, ferrou, bicho. Não, não, moço. Yo, e aí, bros e brositas. Beleza, aqui é o Kai. Sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de Scam. Brosada, como vocês estão vendo, o jogo está um pouco mais claro. Que pelo menos dá para a gente ver o que está na nossa frente, né, cara? E ainda fica de noite, ainda mantém aquela imersão do jogo, tá? Quem me ensinou a configurar dessa maneira aí foi o Camargo. Então, muito obrigado, Camargo. E a gente vai hoje aqui tentar entrar de novo nesse aeroporto aqui, cara. Eu não vou subir aquelas escadas daquele hangar lá, porque senão a gente vai morrer de graça de novo, né? Certo. Eu não sei se valeria a pena deixar algumas coisas, cara. Machada. Eu estou com medo de morrer e a gente perder as paradas, né? Tá, mas vamos lá. Dá para entrar de novo por aqui, né? Dá, show de bola. Opa, tem um robôzão ali, calma. Não sei se ele consegue me ver dali, né? Peraí. Tá, acho que agora dá para ir, vai. Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. É, essa altura deve ter dado respawn nos... Ui! Misera. Não, não. Ih, rapaz. Ah, beleza. Pra você que ele ia vir por aqui. Calma. Vamos entrar de novo nos lugares aqui ou nem? Vamos. Abre. Fecha, fecha, misera. É! Ok. A essa altura, cara, já deve ter descarregado a bateria dos meus veículos ali. Os que ficaram ali fora. O quadriciclo e o trator, né? É. Se já deu respawn nas paradas aqui, com certeza, mano. Tá, vamos ver se a gente encontra alguma coisa interessante aqui. Prego. Deu? Ah, não. Acho que tem algumas coisas que a gente já loteou, hein? Ó, esse aqui. Tava. Ah, tá. Ok. Marreta. Gravel bag. Ué. Isso é novo. Gravel to mix. Ah. Ô, louco. A gente faz concreto agora? Que da hora, velho. Qual o peso disso? Um quilo? Ah, ocupa bastante espaço, mas eu não vou levar agora não, tá? Tô só dando uma olhada aqui por cima mesmo. Opa. Calma. Sai daqui. Tá, eu acho que não vai ter muita coisa não. Então, vamos lá pro último, que é o que a gente ficou de resolver lá, né? Certo. Tem um ali que tá olhando pra lá. Calma. Calma. Tá, vamos só dar uma olhada rapidão aqui. Se tem alguma coisa aqui por cima mesmo. Munição seria interessante, hein? Ah. Isso aqui também. Mas não tem como a gente levar não, cara. Galão não tem como a gente levar. Ah, tá. Tem... Beleza. Tem um... Decorativo aqui na... Na bolsa já. Certo. É... Fraquinho, mano. Fraquinho, fraquinho. Vamos olhar se tem... Opa. Ah, tá os mesmos itens, né, cara? Isso aqui é da... Da hunting. Eu peguei alguma. Ó, lente de caça é da hunting. Ah, vamos pegar, vai. Depois a gente acha uma hunting aí. Deve ajudar a gente. Ah... Certo. A hunting é até fácil de encontrar no jogo, cara. Isso aqui é isso que eu tenho bastante lá. A gente ainda nem sabe como que... Faz pra pescar, né? Cola. Eu tenho que achar um fishing rod, que é aquela paradinha... Carretilha, sei lá como é que chama. Que a gente... Enrola pra trazer o anzol. Pra recolher a linha, né? É. Nada de futuro aqui. Não, 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 moço. Oh, oh. Calma. Tá tudo under control. Tem um lá na frontona, cara. Eu não sei se ele me... Se ele consegue me ver de tão longe, velho. Eu acho que sim. Calma. Eu acho que vai ter zumbi aqui dentro, velho. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Beleza, beleza. Aqui é que é tenso agora, cara. Porque tem... Tem robô passando dali e daqui, velho. Então... Você tem que ficar muito esperto, velho. Ah... Tá, isso aqui eu já tenho. Não preciso mais. Ai, miséria. Calma. O pior que ele vê é a gente até por aqui, velho. Foi nessa vez que eu me ferrei aqui nesse mesmo lugar, quer dizer. Ah, ferrou agora. Vai embora, vai embora, lazarento. Caraca, mano. Vá, filhão. Não, nada de interessante aqui. Tem uns armários aqui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, cai, ai, cai, cai. Ai... Ai, me focaria, velho. Vai embora, lazarento. Ai, ferrou agora. Cadê esse filha da mãe? Saiu, saiu, saiu. Não entra aqui, seu lazarenta Vai, vai, vai Aqui é o lugar mais vulnerável, velho Eu nem perdi meu tempo aqui, mano O problema aqui às vezes fica tão preto Que você não vê nem as portas, cara Tá, aqui estamos seguros Agora ver o que é que tem por aqui Ah, não Não, essas coisas eu consigo ir lá na cidadezinha Perto de casa, mano Vou nem perder meu tempo Eu vim atrás de armas aqui, entendeu, velho? Tá, vamos ver aqui Isso aqui é do Lothier não, né? Ok Ah, tem aqui embaixo também Ah, pólvora Vamos pegar, que isso aí a gente vai usar Pra fazer munição, né? Tá, vamos agachar aqui E a gente vai subir, é muito escuro, cara Essa parte aqui, ó Mas tudo bem, tá melhor, tá bem melhor Do que antes, cara, pelo menos a gente consegue ver um pouco Do jogo aí Opa Tem que ficar esperto aqui Que daqui eles vêm a gente, cara Ah, eita misera Ai Caraca, mano Já dei de cara com ele Filha da mãe A outra dali vai ver a gente também aqui, cara Lazarento Cadê o outro aqui? Vai, vai, vai Ai Corre Calma, calma, calma Aqui geralmente tem armas aqui em cima, cara Ali, ó, em cima Bugou ou foi, querido? Oh, oh Ah, véio Entra aqui, entra, 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 entra Ah, caraca, velho Filha da mãe Opa Você não está me vendo Você não está me vendo Eu vou ter que voltar aqui nessa partinha aqui, velho Tem, tem, geralmente tem arma ali em cima dos pallets, cara Vou tomar um cafezinho aqui, né Pra, não tem Nem queria mesmo Ué, está me vendo de onde, misera Acho que nem inventa Cadeado Que nós não usamos Ah, não Quero munição e arma, filho Uma gaita Eu só não sei tocar ela, né Não vou levar, não Não sei tocar a gaita Tá Levanta um pouquinho Oh, oh Deita Melhor Se você deitar aqui, você está seguro, cara Aqui você está susto Deitadinho Tem uma porta? É Bora ver se tem alguma coisa aqui Tem uma mesa É, fita Não Beleza Tranquilebas Vamos para o próximo aqui Bora ver o que tem aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Como é a questão de Que eu estou de É, eu estou já Precisando fazer um xixizinho aqui Tem que ficar esperto Que se der a vontade nele Ele fica em pé em qualquer hora Aí vai desrober e pô Já é ruim o cara morrer Morrer Mijado Tá, vamos Dá para abrir isso aqui Tá Dá sim Deixa eu tirar um grampo aqui Tirar grampo de cabelo Não, filhão Não, filhão Ai, ai, ai Calma Deita Criar gasula Ok Vamos lá Show de bola Bora ver, bora ver O que que tem O que que tem Ah, mano Você está de sacanagem Então tá bom, né Fazer o que Gaita de novo Certo Vamos lá para o próximo Tá, aqui não tem janela Vou aproveitar para dar um mijex aqui Ok Não Obrigado de nada Broadhead metal arrow É uma flecha de metal, né Parece da minha de carbono Filho Isso aqui eu vou levar Para a gente estar fazendo o kit, né Ok E lá vamos nós Tá É Eu vou ter que sair de novo Por aqui, ó E vir para essa parte aqui Tem que tomar cuidado aqui Ok Não tem ninguém me vendo Opa Calma Ok Tem o Zeruela ali E geralmente Ali em cima desses Ai, vai, vai, vai O que que é isso Ah, nem Vai, 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 vai Ô, louco Não tem nada Como assim Tem porta aqui? Tem Entra Entra, misera Ai, ai Então vamos ter que ir lá para frente Ela não devia ter deixado aberto, mano Nossa, mas eu estou com muita sorte hoje Estou com muita sorte Nenhum tiro ainda pegou em mim, velho Miseria, eu vou ver de longe, velho Você é louco Tá bom, né Deu Deu por hoje Mundo a cozinha da luz Parou Fica alerta Vai, miséria Fica branco Olha lá Fica branco O Zeruela Nossa Pera aí Ok Tá vindo outro por ali Misera Ok Aí tem outro aqui na frente Quer ver? Vai, eu acho que aqui não tem não Nada não, hein Tem não Tá, vamos ter que descer E ir lá para o outro lado, então Opa Calma Ninguém está me vendo Lero, lero Tem que descer ali E dar uma olhada aqui Nas caixas que estão aqui embaixo Nas caixas militares ali Com aquela textura militar Ó Aqui em cima Tem coisa Agora aqui É que é tenso, velho É aqui que eu me dou mal Toda vez Tá ok Corre, lazareta Corre, lazareta Corre, lazareta Corre, lazareta Não, não, não Não, misera Ah Flé Eu poderia jogar ali Para atrair atenção Não Acho que vai atrair atenção É de zumbi também Calma Nada Então tá bom, né Bora nesse aqui Vai, misera Vai, misera Vai, misera Ah, para, né Calma Estou morrendo de fome É mesmo, né Deixa eu ver se tem um pão Véi, seco aqui Para tu comer Lazareta Tem não, velho Sem comida Eu tenho que caçar animal, velho Parada é subir aqui, velho Ih, vai ver Sobe, misera Sobe, misera Sobe, misera Ai, ai Deita Ah, mano Aleluia Supressor da AK-15 Beleza Beleza Ah Ó, tem mais um Outro de caixa Aqui Tá vermelhinho ele Ixi Oh, oh Ai, deita Vai dar ruim Não vai não Corre Filho 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 Ai 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 Cara, eu estou com muita sorte É agulha Oxe, leva agulha A gente leva Filho Eu estou com muita sorte Calma Vai entrar aqui Lazarento Eita Preula Ei Moço, eu estou aqui não Moço Vai embora Cadê ele? Cadê ele? Vou dar um tirão nele Tirambaço nele aqui Para ele se ligar É Não está muito legal Hoje não Assim O loot Mas ele está com muita sorte Oh, oh Calma Boa Se a gente leva Isso não cai demais Oh, oh É Só que eu tenho que pegar As paradas aqui de cima Isso que está difícil Aqui, meu parceiro Oh, oh Ai Corre Corre Ai, ai, ai Ai, desculpa Ai Eu morri Ele vai vir para cá O Lazarento Ai Deita, deita, deita 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 Não tem ninguém me vendo Deita Tá bom, né Filhão Ah, não vem para cá Não, irmão Vem não, velho Não vem, cara Nossa, se ele vai para cá Aí, ferrou Não, não, não Não entra Beleza Show de bola Show de bola Eu vou correr Caguei, irmão Ai Nossa Pegou na mochila Velho Ô, louco Mano Caraca Pegou na mochila Velho Pegou não? Eu achei que pegou É, cara De noite Para ver as armas Aqui Fica complicado Velho Eu estou com medo Sabe de que De morrer E agora eu estou a pé Para vir para cá Porque não tenho mais trator Não tenho mais quadriciclo lá Tá ligado O que é isso Não sei Mas já peguei Alguma coisa tática Boa Esse coldre aqui Está com quantos Ah, é outro Ah, não Esse era o meu Epa, filho Pera aí Calma Isso é maluco Esse aqui Parece ser melhor, né Certo Não podemos demorar Não é mesmo Pega aqui Ó, deixa eu ir Pelo menos já deu Alguma coisinha Para nós aí, cara Opa Espero que não tenha Esse barulho de zumbi É, mano Os melhores loots Estão ali em cima Brousada Estão na parte de cima E está muito escuro, velho Está muito escuro Eu acho melhor A gente voltar, cara Eu acho melhor Sinceramente Tem um ali É, eu vou ter que Correr para o lado de lá, né Opa Agora deu bom Ah, não vem não Não me viu de ontem Tu vê a rabeta da minha mochila Só Ah, agora deu ruim Oh, oh Ah Ferrou, bicho Não, não Moço Ah, agora deu bom Ah, agora deu bom Não se mexe Não se mexe Não se mexe Não respira Não Respira Isso Vai embora Isso Vai embora Oh, boa Boa Mano Hoje é o meu dia de sorte Brousada Você está louco Eu não sei como ele não me vê Cara, eu vou embora daqui, mano Eu estou abusando da sorte Brousada Ah, tem umas caixas aqui Vai, vai, vai Só essas aqui eu vou embora Não, irmão Pelo amor Ai, ai Não, velho Ele vai vir de novo Esse corno Não, não vai vir Não vai vir Não vai vir Vai vir Vai vir Não, não vai vir Ah, agora deu bom Não, não, não Vem, não vem Isso Ok Vai pra lá Vai pra lá Boa Ninguém está me vendo Ninguém está me vendo Ah, velho Boa, boa, boa Cadê o outro? Eu só quero ver essas caixas aqui Miseras Vai, vai, vai Ah, velho M9 é sério isso, bicho? Ah, não Ah, não Ah, nem Não é possível, cara Não é possível, mano Eu tenho que sair por ali, ó A saída está por ali Ah, velho Do céu Ele está olhando pra cá? Não, não está Não está Então ele está Corre 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 Ai Mano, não é possível Eu estou com God Mode Não é possível, cara Como é que eu sei se eu estou com God Mode? Eu estou com God Mode? Agora eu fiquei preocupado Porque quando eu estava testando as paradas de deixar mais claro e tudo mais Que eu tinha que estar pegando óculos de visão noturna Inclusive, acho que tem até um comigo Eixi, vou até dropar isso aqui Eu estava fazendo teste de estar abusado Então, vamos até dropar isso aqui, velho Desequipar Certo Eu acho que eu estou com God Mode Como é que eu tiro que eu não lembro mais? Espera aí É igual? Não Como é que a bruxa... Meu Deus do céu Opa Cara, eu não... Eu vou ser bem sincero com vocês, Brousada Eu não sei se eu usei God Mode Eu nem sei colocar God Mode pra falar a verdade Espera aí que eu vou dar uma pesquisada aqui Aguenta aí Não, ufa Não estou em God Mode Porque quando você está em God Mode Você pode craftar qualquer coisa aqui E eu não posso Então Ainda bem Eu estou feliz Porque eu pensei que eu não estava morrendo Porque eu estava em God Mode Isso não é possível Eu estou tomando um monte de tiro, cara E nenhum está pegando em mim Tá, agora Bora ver como é que eu vou sair daqui, né? Porque Isso aqui eu peguei Peguei Nada encontrado Vai, 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 vai Ai, ai, ai Fecha, fecha Ok Ahn Opa Eu queria sair pelo mesmo lugar, cara No caso, os hangares estão pra onde? Oh, oh Calma, ninguém me viu Ninguém me viu Ninguém me viu Ninguém me viu Daria pra sair por aqui também Mas eu não quero arriscar, não A gente já pegou tudo aqui, cara Então, então pra cá Ok Passe logo, meu senhor Passe logo, meu senhor Passe logo, meu senhor Vá, meu filho Vá, meu filho Ande Bota o turbina nesse seu motor Pelo amor de Deus Ai, não pode correr Não, mano Não Não Ai, corre Não, 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 não Fecha, fecha, fecha Fecha, miséria Fecha, filho Tô sombrando Tô sombrando Brousada No finzinho, cara No finzinho, mano No finzinho, velho É, com essa perna ferrada Não vai rolar, não Vou ter que esperar curar, brousada Tá vendo, cara Ele tava de costa pra mim, mano Você não pode correr perto dele Porque ele ouve, cara Você tem que ir só Na corridinha devagarzinho Se você correr no máximo Ele ouve você E Sempre da Bósnia Tá Eu vou esperar Me curar aqui E a gente Vai sair daqui, velho Vamos deitar aqui Pra descansar um pouco Ah, bom Pelo menos a coxa Já tá Já tá de boa ali, né Mano Tem coisa errada, velho Ele já curou a perna, velho Brousada Mano, eu não tô em God Mode Posso você botar em God Mode Pelo que eu vi Você faz assim Aperta o T Isso aqui É, set Ali, ó Set God Mode Ah, enable Deserve God Mode Você tem que botar True ou False Deixa eu ver Tem que botar False agora Agora ou tem que botar junto Não, peraí Eu acho que tem que Peraí, acho que é assim Set God Mode Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Se é True Desable Ativement God Mode Set to True Aí quando você aperta o Tab aqui Você pode craftar qualquer coisa Não é isso? Ué, não Eu não sei Eu tô em modo God Mode Eu não sei, velho Tá, por vir das dúvidas Vamos botar ali de volta God Mode Não, set Não, set, né Set God Mode False God Mode set to False É, eu não sei Ele curou muito rápido a perna, velho E demorava pra caramba É, se bem que pode ter sido As minhas configurações de servidor também, né Tá, eu tenho que sair por aqui Onde é que ele está ali, o lazarento Tá, vou esperar ele dar as costas pra ali Aí eu pego por ali por trás E vazo, mano Eu gosto de viver perigosamente, velho Fecha, miséria Ele vai entrar aqui Fecha, fecha Eu sou moleque Moleque travesso, rapaz Um dia, brozado Eu ainda vou destruir um robô desse, cara Eu ainda vou destruir um robô desse Não sei como, mas eu vou Eu sei que tem como Mas é muito difícil, cara Mas eu sei que tem como Beleza, foi isso Bora, filhão Foi Cadê esse lazarento? Tá lá longe Então acho que dá pra ir por aqui, ó Ih Não, 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 não Por aqui não, por aqui não Por aqui que dá Vai, 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 vai Bora, vambora, 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 vambora Sobe a legião, sobe a legião Sobe, sobe, sobe Suba, meu filho Suba, meu filho Suba, meu filho Você tá louco, fi É, brozado A gente É, até que não foi tão ruim, né A gente conseguiu um supressor da K15 Conseguiu a mira da Dessa, da Da hunting, né É, acho que só foi isso mesmo Interessante Cara, deixa eu testar isso aqui, brozado É, levar nas mãos Eu quero ver como é que a gente faz pra usar isso aqui É jogando Como é que ele acende Ou é só jogar Não, acho que tem que acender com isqueiro É, não sei Bom, acho que eu já perdi, né Tá, bora ver aqui o estado dos nossos veículos Cara, deixa eu ver se tem alguma Algum item aqui Não tem, certo Eu vou ter que deixar esse trator aqui por enquanto Depois eu dou um jeito de pegar ele Ahn Agora O problema é que eu não vou ter bateria aqui, véi Valei Espero que Eu tenho que me lembrar de não Estacionar nenhum veículo no local Meio que tem subida, véi Ué Tá, calma lá Deixa eu dar um empurrãozinho aqui Ele não vai não Hum Por que que ele nem tá Ele ainda dava um impulsozinho, cara Por que que ele não tá dando nesse impulsozinho aí, mano Ué Por que ele não tá dando nem esse impulso, véi E Deixa eu ver se no trator ele daria esse impulsozinho aí Ele não tá dando impulso, cara Ele não tenta ligar É Agora deu bom, brosada Não tenho bateria Essa daqui tá gasta O Chile ainda tá com isso aqui Meu Deus, bota no lixo Tá no chão aí, tá, brosada Descartei E aí, como eu falei Eu peguei isso aqui pra testar se Antes de fazer a Não fiz enquete não, não foi? Bom, no último vídeo Eu tava testando se valeria Ou avançar o tempo da noite Ou então ficar usando óculos de visão noturna Mas já descartei ele aí, tá Agora ferrou, brosada Sem bateria aqui não tem como Não tem como É, brosada, não vai ter jeito Eu vou ter que deixar os veículos aqui E vou ter que ir Pra casa a pé E tentar achar uma bateria aqui Porque essa Deu ruim Vamos nessa, né? Não tem o que fazer Eu vou tentar cortar caminho por aqui mesmo Pelo meio da mata Porque Senão vai demorar muito Fazer isso aqui, ó Apesar de ser mais seguro, né? Mas eu vou tentar cortar Pode ser que eu pegue o urso ou o lobo Mas se acontecer aí É chorar, né? Sentar e chorar Tá pensando que vai ser A jogatina toda com sorte, filhão? Vambora Oh, oh Tem que tomar muito cuidado, jovem Tem uma Um aqui Outro ali Escuro é complicado, velho Eu acho que só tem esses dois Será que daria pra eu tretar com um de cada vez? Poderia passar direto? Poderia Mas eu não quero, não Oxi Isso é maluco, ué? Sei lá Vai que ele tem uma bateria aí Pra não salvar Já que hoje é dia de sorte Não consegue, né? Tá Flare Vamos tentar de novo isso aqui, cara Vamos tentar de novo isso aqui Pra ver como é que funciona Examinar Ah Ignite Posso fazer uma caquinha aqui Vambora Joga, Lazarento Caraca Jogou longe, hein Fio Mas por que que tu veio pra cá, irmão? Bora, filhão Levante Tome Ah, miséria Ah, vou morrer Vou morrer Mata esse Nossa, mas hoje Tratar ferimentos Tô dando pra achar a katana, velho A katana deve ser mais rápida do que a picareta Cê é louco Opa Opa Mais de um Mais de um Mais de um Ah, corra, meu filho Morri Vagabundo Ah, essa daqui é que bota a gente Ah Ah Ah, velho Ah Ah, mano, velho Nossa, cara Nossa Eu acho que eu não vou achar minhas coisas, não, velho Ah Ah, mano do céu Deixa eu ver pra que lado que eu tenho que ir Ali é uma casa, certo Eu acho que é aqui, provavelmente Nossa Ó, tem uma Uma torre de caça ali Como é que eu tô? Minha barba Engraçado, meu personagem só fica gordo Olha a papada dele, ó Fica sem pescoço Deixa eu ver ali Pior que se eu pegar zumbi de novo aqui, eu me ferro, cara Ah Boa Vou vestir isso aqui Lá eu tiro Isso aqui eu vou botar aqui Se eu precisar Enfim Tretar com o zumba Já é alguma coisa Beleza, vamos descer E vamos seguir Oh, dele Mano Nossa Mas que sorte, velho Eu jurava que eu não ia encontrar, velho Nossa Mas que sorte Tá louco, bicho Ah Ok Uh-oh Cadê a minha picareta, mano? É A picareta já era, né? A espingarda É Os itens que estavam nas minhas costas já eram, né? Ou seja Perdi minha espingarda também Perdi Opa Perdi não, fi Oxe Cê é louco, fi Uh Bom Felizmente Recuperamos tudo No fim das contas Foi sim Um dia de sorte Vamos começar Dando uma luteada Aqui Que fecha não Ok Pera ver Geralmente aqui tem Mais pena mesmo Não Não Opa Picaretinha Melhor do que a minha Show de bola Uhul Boa Chega a dar um ânimo, cara Ou seja Opa Chega a dar um ânimo, não sei jogar de dia, cara Cê é louco Oi, bela adormecida Acorda Dorme de novo Outro carro de mão ali Ok O que é isso? Ah, fita Só vai ter pena Obrigado de nada Uma pá Opa Placa de chumbo é bom Pra gente tá fazendo aquele O baú aprimorado, cara Olha Chainsaw vai ajudar bastante, cara Cê é louco, fi Ok Ok Ainda tá com 87% Ela Show de bola O que tem aqui O que tem aqui? Vamos nós Toma na boca Toma 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 É, deu Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente consegue Pescar Fazer alguma coisa Vem, vem, vem Adianta Ah, tu não fez Nossa É Cê vai Vai Mota essa lazarenta Caraca, mano Cê é louco, velho Tá, eu vou voltar naquele ponto de spawn de carro, cara De repente tem algum outro quadriciclo ali Quem sabe, né Oh, oh Vem, adianta Adianta Tô sem Tô sem tempo aqui, irmão Tô sem tempo aqui, irmão É, velho Só pra você ir lá Tem que limpar o caminho todinho aqui, velho Que isso? Cenoura Ah, vim 3% Nem ferrando que eu vou arriscar Ó, vamos pegar umas comidinhas aqui Que aqui tem comida Bora ver O que que é isso aqui? É, né Ai, que demais Tá, bora dar uma olhada Se deu Não, não deu Respaw É aqui? Não, nem aqui não Ué Era aqui, né Que dava respaw Eu acho que era Ou era no dali de baixo Não era alimento Vem logo, filhão Oh, oh Mano, você não escuta não, velho Toma 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 Aqui Cadê tu Zerruela Caiu? Bom Ele não tá me vendo Aparentemente É, mano Se der um vacilinho Você se ferra, velho Cadê ele? Ei, eu tô aqui, parceiro Vem, vem Oxe, oxe, oxe Olha Toma Bora, 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 bora Toma Lazarento Olha, velho Agora que eu vi Eu tenho Eu tenho mais uma bateria aqui, ó Isso é bom, isso é bom Então a gente já pode ir lá Carregar o quadro e lá, mano Tá Fishing Fishing Reel Tá faltando duas tábuas É Ah, são duas rolhas É, ainda bem que eu tenho as duas Quatro pregos e a faca, né Tá Deixa eu ver os pregos Deixa eu guardar Ah, tem um aqui Deixa eu guardar algumas coisas aqui logo Beleza Deixa eu ver se eu já consigo fazer Consigo Show de bola Espero que seja só isso que esteja faltando, né, cara Na minha vara de perscar Ah Deixa eu ver Põe ela na mão Aí Ih, rapaz Acho que ainda tá faltando coisa, hein Tá com tudo aqui Tá, bora ver Deixa eu deixar umas coisas ali Não, no baú a gente vai lá, cara Beleza, brousada Vamos lá, finalmente E ver se a gente vai conseguir pescar, né Ou se tá faltando alguma coisa aqui, né Como é Será Ah Calma lá Ah Bora ver, bora ver Risgou Agora Como é que funciona aqui, cara Como é que funciona, mano Tem que apertar algum botão Qual botão Aperta aqui É o F Olha, mano Qual botão que eu aperto, velho Não faço a menor ideia, cara Tem uma barrinha ali no canto direito Ali Botão direito não faz nada Ah Ah Que pe... Ah Release Que isso que eu peguei É, já é uma comidinha, né, cara Nossa, mas é uma sardinha, né Deixou louco Tá, vamos tentar de novo, né Eu acho que tá faltando é minhoca aqui, cara Tá faltando é minhoca aqui Pega aqui Aí tem que fazer assim, né É Aqui Beleza Aí a gente põe na mão Tem que fazer a isca toda vez, cara Eu tô dando molinha Beleza Faz a isca Porque sem a isca eu não vou pegar não, cara Nem adianta Ó Tô vendo os locais com uma movimentação na água, cara Eu não sei se... É, agora parou Tem que estar bem pra cá Tá Joga ali É Agora vai Vai vir peixão, vai vir peixão Peguei, eu peguei um peixinho, peguei um peixinho Peguei mais um Vem, vem, vem É Outro Release Não Vamos manter Outra piadinha, cara Nossa O que O que influencia no tamanho do peixe também, cara É a linha, tá ligado Ó Fishing wire for smaller fish up É No caso é um Linha, né De pesca Para peixes menores que 3kg, cara Então a gente não vai encontrar Depende do equipamento aqui que você tá usando e tudo mais Talvez esse tipo de anzol aqui também, improvisado Não seja muito bom pra isso também, né Tá Vamos lá cozinhar esses peixes Ver se a gente consegue cozinhar eles primeiro, né Make Ah, dá pra fazer outra Outra Isca com ele Shop, né Que é pra pegar a carne É, vem pelo menos um bifão aí, né Tá, vai Vambora Vamos lá Ver se a gente consegue Assar isso aí Eu posso fazer aqui também, né Tá, vamos tentar fazer uma fogueira aqui mesmo, vai Criar espetinho de carne Ele faz com uma carne ou com duas Bora ver Ah, ele fez com uma só Show, show, show Põe aqui Bora fazer outro Vai Criar espetinho de carne Finalmente, brosada Vamos comer o nosso primeiro pedaço de carne aqui Isso é louco, velho Próxima vez, velho, fazer a base do lado do lago Isso é louco Aí não falta comida pra gente Tá, acender fogo Show de bola Agora a gente vai colocar o espeto Próximo aqui Não pode colocar muito perto não Porque senão, fi Dá ruim Deixa eu ver aqui Check taste Hot e raw Ainda tá cru Tem que tá sempre ali provando, cara Aí, ó Cooked Pega, pega, pega Beleza Agora é ponto de comer, fi Ó, que delícia Comer tudo Come Aê, que delícia, cara Bora essa outra agora Mas aqui eu não vou comer Não, não dá pra comer 11% só Bora essa outra, sim, senhor, fi Ó, nossa Ii, overhooked Queimou Porca Queimou? Acho que sim Mas eu vou comer, não é assim? Deixa eu ver como é que tá meu metabolismo Ok Vou comer Aê, fi Agora sim Agora eu acho que vai subir ali A parada ali Ixi Ah, mano Vai dizer que tá escurecendo já não Para, né? Tá, vamos apagar aqui Não tem como apagar o fogo, não? Ih, então tá Ok, o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado se você assistiu do começo ao fim E eu vou te agradecer mais ainda Se você puder curtir, comentar e compartilhar esse vídeo Se inscreve se for novo E aí na tela tá passando dois vídeos Dá uma olhada se você não assistiu algum deles Clica pra continuar É isso aí, muito obrigado Até a próxima aí Falou Tchau 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 Tchau